Fala galera, domingão, dia do XCO, tá cedo, mas já tá bombando, tem gente pra caramba, já tá rolando treino também, uma barulheira vindo de lá, sensacional. Lá embaixo a área específica exclusiva das equipes, que eu mostrei ontem, aqui a galera caminhando pra chegar na arena principal. E aqui, esse de azul escuro aí, o big boss da UCI, não aparece tanto, mas é o cara que manda. Parece que tem uma moça aqui que perdeu o marido, seu marido se perdeu de você ou parece que se perdeu dele? Ah, ele foi embora, fechou pra trás. É filho ou filha? Filho, você narrou a provinha dele. A galera já tá finalizando o aquecimento na prática, né? Tem gente que aqueceu já nos boxes e agora tá indo pra pista finalizar o aquecimento na pista. Falta muito pouco pra começar a prova, então a galera vai passando aqui, carregando rolo, roda, o pessoal do apoio técnico, tem gente que volta pra ajustar alguma coisa, essa parte aqui é a parte bem exclusiva, tem que tomar cuidado, passa a bike, passa a gente, passa tudo aqui. Aí, ó, flagrado na área exclusiva, boa prova. Continuando aqui a minha caminhada, a lama, opa. Chegando aqui na área exclusiva dos boxes, vou mostrar pra vocês o que tem de gente aquecendo, já ajustes finais pra chegar lá na prova, fazer uma prova bacana. Já, já, o bolsão vai estar lotado, vou mostrar de volta pra vocês. Um. 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 Todo mundo do lado de fora Que não pode entrar na área exclusiva De olho na Kate Mecânico do Nino Shooter Fechando o bag de roda A Kate já saindo do stand A galera que tem acesso circulando aqui Kate saiu para o lado de lá Aqui o pessoal da Rock Rider Aquela nova equipe Que o Tempier está gerenciando Aqui o modelo de bike novo Que nem tem no Brasil ainda E a atleta já está indo para a largada Aqui a Rebecca McNeil Limpando aqui os taquinhos Para poder pegar na prova Descendo mais aqui A galera da Willier Agora está começando a esvaziar O pessoal está indo aquecer mais na pista Mas uma passadinha boa Para mostrar aqui para vocês Porque eles também fazem um aquecimento aqui Literalmente aqui Aqui E Ana Belomoina passando E mais alguns atletas também finalizando Então está a hora de voltar para a pista Tem gente chegando aqui para arrumar Um lugarzinho bom para acompanhar a prova O dia está fantástico Choveu de madrugada Mas a pista está inteira E parece que não atrapalhou nada Aproveitando aqui Mostrando para vocês O trailer da Gil Gil Olha lá que legal Todo adesivado com ela E a parte de trás também é adesivada Olha só que legal Bem bacana né Gil Gil que ontem fez um top 5 incrível No XCO E aí galera Absalom Vindo Muito bom de conhecer você Olha aí Bolsão lotado Aquela hora estava meio vazio Agora está cheio Lotadaço Todo mundo aqui fazendo Aquecimento final Para entrar na prova Hora do alinhamento Lá fora Já já Galera Lá de cá também Tem mais gente aquecendo Olha lá A galera já está posicionando aqui Daqui a pouco os atletas Vão começar a ser chamados Para o alinhamento aqui O público já está lá Em peso A galera Todo mundo Encostado na alambrada Garantindo a posiçãozinha Para não perder o show A galera da UCI já está Se comunicando Nós estamos chegando Um minuto Para o alinhamento Para o alinhamento Para o alinhamento O alinhamento O alinhamento Laura Stiega She was the reality short track on Friday A three-time world champion Ten world confidence She is one of the only riders to win the world The Cyclocross and mountain bike world championships In the same season From Crown Fairfax BNC mountain bike racer Waleed Farah Blumoy To bless the story He's bringing it to our Lodipa Prova rolling A galera acompanhando ali no telão Segunda volta Leconte na frente em primeiro Dez segundos na frente da segunda Rebeca Maconil em segundo E a galera na expectativa Estou lotado, todo mundo aqui acompanhando a prova Choveu de madrugada Como aqui tem acontecido nos últimos dias E o movimento é intenso Final de prova, a galera quebrando Todo mundo caindo Fim de prova Olha só como é que fica Todo mundo exausto A Kate estava no chão ali há pouco, né? E na expectativa das brasileiras chegarem E na expectativa das brasileiras chegarem E na expectativa das brasileiras chegarem A gente se vê em um vírus E na expectativa das brasileiras E na expectativa das brasileiras Fim de prova do feminino, Kate dando atenção para a galera aqui, fazendo foto e dando autógrafo. Mais ou menos a uma hora da largada masculina, o movimento aqui dos boxes das equipes é esse. Aqui na frente a equipe Ryder Decathlon, tem Pierre sentado ali. Aqui na mascote, ainda pouco movimentado. Kennedy Lago, galera da UDAX, Guilherme. Está emocionado. Avançando no aquecimento já, vai botar a baque no rolo, já está emocionado em ver a galera. É incrível a sensação, o momento, viver isso é fantástico. Avançando e fazendo aquele ritual de aquecimento, cara de concentrado, fone de ouvido, está ouvindo alguma música. E agora é finalizar o aquecimento e partir para a pista. A expectativa está alta, vamos que vamos. Edson, concentrado aqui, ó, aquecendo no rolo. Roland também, já de fone de ouvido, concentradaço. Vamos ver, a expectativa é alta e o carinho também. A box da Scott, Shooter e Foster. Ajustes finais aqui, aquela roupinha, pegando a água, dando uma molhada no corpo, porque está quente. Ajustes finais aqui, fechando o pneu e o ritual de preparação para entrar lá no box. A gente está aqui mesmo. A gente está aqui mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?